Que tal saborear sorvetes artesanais e 100% natural? Sejam bem-vindos ao Já do Açaí e Pinguins! Aqui você se serve o quanto quiser e do seu jeito, não é demais? E o melhor, não contém corantes e conservantes químicos, com vários sabores e toppings para adicionar à sua escolha. E não para por aí! Aqui no Já do Açaí você também encontra deliciosas paletas artesanais, desde as recheadas até a diet. Já do Açaí e Pinguins é aqui no Tabaté Shopping!